Olha, Alice, eu... Não vim até aqui exatamente por causa da... Inauguração da fábrica. Na verdade, quando chegou o convite, eu... Eu também tava chegando a São Paulo. E eu recebi esse convite como se fosse uma... Uma passagem. Uma passagem pra vir aqui te ver. Mas eu também... Também não sei se eu tenho direito de ficar te falando essas coisas. Te esperei. Te esperei esse tempo todo. Tentei tirar você da cabeça. Tentei me interessar por outros homens. Não adiantou, não. Era você o tempo todo. Na minha cabeça, no meu coração. Era você em tudo que eu fazia, que eu pensava, em tudo que eu imaginava. Será que eu... Eu mereço isso tudo. Eu sempre tive... Tive medo de você, Alice. Medo do que pudesse... O que pudesse acontecer entre a gente. Medo. Medo porque... Eu já te disse tantas vezes... Eu não sou mais uma menininha. Eu sou criança. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Linda. Olha... Eu não vou te implorar. Eu não vou te suplicar. Não vou pedir. Não vou impor. Não. Eu não vou fazer nada disso. Eu só queria que você me olhasse... Nos olhos. E me dissesse uma coisa. Me dissesse pra eu te tirar da cabeça. Aí... Eu vou continuar sofrendo. Lógico. Eu vou... Vou ficar muito magoada, mas... Por pouco tempo... Aos pouquinhos eu... Eu consigo sair dessa. Mas eu quero sair dessa com a certeza de que você não me quer. Com a certeza de que tudo que houve entre a gente... Ficou pra trás. Com uma coisa linda. Linda e muito especial, mas acabada. Acabada. Aí... Eu vou fazer um esforço enorme... Mas eu viro a página. Mas pelo amor de Deus, Paulo... Olha pra mim... E diz que não me quer. É... É... É isso que você quer ouvir. Que era um ponto de referência. Eu preciso de alguma coisa que... Que me ponha no eixo de novo. Eu te amo, Alisson... Eu te amo. 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 Sabe, não adianta eu querer viver no Iraque, na China, na Europa, na Ásia, na Malásia, em Júpiter. Eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu quero levar você comigo como a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. Porque eu te amo. Mas eu não posso te pedir isso. Você não precisa pedir nada, nada. Se você quiser tentar, se quiser embarcar nessa paixão, nesse sonho, se quiser embarcar nessa... Bom, eu não sei nem o nome. Embarca, vai, embarca. Embarca que a gente vai junto, junto, porque... Nossa, eu te amo. Eu te amo muito e eu te quero tanto. Eu te quero pra sempre, Paulo. Pra sempre. Eu te amo muito e 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 eu te amo